Música Membro do Parlamento Nacional continua exige Ministério de Justiça. Ato resolve la lais problema passaporte. Representante povo e a Parlamento Nacional exige governo resolve la lais problema caderneta passaporte. Tamba implica estudantes irá atujar lo estudo, no pacientes irá atujar lo tratamento y harayliur. Além de ne, deputado bancada Fretilín David Díaz Jiménez mandati most lamenta ho situación ne, tamba prejudica Timurón irá atujar lo viaz en bais transeirum. Pasaporte pertinente teves para emasirabe moras. Por isso que a corona de arrancata se irá beguer curaçáuninia, né, começa a baoná. Aula até ne, uença, mas ainda selo que balomba rotumor, né, nem se dá o báfale, né. A unha, a noi, cara, se o ministro beli intervém ba, nem os lais. Ida irá atujar lo, iha, besicá ne uma, agora dará o que enrela, nem aguenta de it, vai ir a maknebeleba. Depois é mané veterano, idá. Nemos, ua, bato irá be, clínica veterano srnia, senhora srnia ne ba, de hangatak, tem que ir, porque o coração não acaba o lukulai, nem acabou, senti-me lá de um, lá de um contentida. Hatamba preocupa Saune, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zeronimo Hateten. Governo se soluciona o problema, né, e hatempo badak. Embaixada, o consulado srnia reiliu, sempre, simu, quando a estudante srnia, ninha passaporte mate, srma e naba, i, si, embaixada, fogo, treba el documento indaba ninha, para nia bele haló vizida, haló ninha, viaze, hoci, fati, naba, mai fel timor. Mai fel timor, praat beltrata, fali passaporte fom. Agora, tambaľim tamo, ia, ia, aita hiti embaixade si gazeta, sidau, ki, ia, sidau, loke, fati, praat belto, trata pasaporte, ia, cara, embaixada, ou, e, consulado. Entao, o と, nem pra ما pasaporte mate, mai ia, embaixada, simu, documentu inda, registro tinha, ho documentu, trebel, documentu né, documentu, nunca, republica le viaze, né, nia saís, né, pa, nia, mai fal timor. Mãe Timor, mas não tem que terá falhação, mas não tem que terá passaporte. E aí, é a Timor.